Haha, desse jeito tá foda Briga na porta do colégio, causada no Youtube, causada na página Bem, mulher, escuta o que eu te faço Tu que é putaria, roça com o bonde da Vasco Tu que é putaria, tu que é putaria Tu que é putaria, roça com o bonde da Vasco DJ Marquinho me falou, diri, diriga na treta O bonde da Vasco arrombadores de buceta Calma o macaquinho, parazinho, FB meu mano caco Um pouquinho, um marquinho, toca pica pra caralho Galhinha um manda pra ela, na vinha, fica de quarto Hoje você só arrocha, hoje com a tropa da Vasco Hoje você só arrocha, hoje com a tropa da Vasco É isso que eu não gosto Piro na buceta, céu 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 Liririririga na treta, o bonde da Vasco arrombadores de buceta Vem mulher, escuta o que eu te falo, tu quer putaria rocha com o bonde da Vasco Vem mulher, escuta o que eu te falo, tu quer putaria rocha com o bonde da Vasco Tu quer putaria rocha com o bonde da Vasco Tá o macaquinho porazinho, eu FB meu mano caco, um pouquinho marquinho, taca pica pra caralho Taca pica pra caralho, a linha manda pra ela, na vinha fica de quatro Hoje você só arrocha, hoje em catropada Vasco Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar e vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar e vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar Esse aí é o Kim Quaresma, o moleque é do caralho Tá tranquilo? Tá favorável Escuta o que eu te falo, tu quer putaria rocha com o bonde da Vasco Tu quer putaria rocha com o bonde da Vasco DJ Marquinho me falou, diririga na treta O bonde da Vasco arrombadores de buceta Tá o macaquinho porazinho, FB meu mano caco Um pouquinho, um marquinho, toca pica pra caralho A linha manda pra ela, na vinha fica de quatro Hoje você só arrocha, hoje em catropada Vasco Hoje você só arrocha, hoje em catropada Vasco É isso que eu não arrocha É isso que eu não arrocha Vem mulher, escuta o que eu te falo Tu quer putaria rocha com o bonde da Vasco Tu quer putaria rocha com o bonde da Vasco Tá o macaquinho porazinho, FB meu mano caco Taca, 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 taca Um pouquinho, um marquinho, taca pica pra caralho Taca, 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 taca A linha manda pra ela, na vinha fica de quatro Hoje você só arrocha, hoje em catropada Vasco Taca, taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca, taca pica na novinha, bota ela pra mamar